Amém, irmãs? Vamos ouvir os irmãos do Papai e do Senhor, para a glória de Deus. Amém? Nós vamos dar início a essa reunião, nessa noite, nesse curso de ação de graça. Iremos estalando a palavra, abertura, oração, e entrando na pregação da palavra. Após a pregação, nós iremos tratar alguns assuntos do ministério mesmo, para a glória do Senhor. Para levar alguns pontos aqui para a glória do Senhor, nós fizemos aqui, eu e o pastor Pereira, nós fizemos aqui os tópicos, para a gente ver qual a direção sendo armada para a glória de Deus. Amém? Para a glória do Senhor. Eu gostaria de estar lendo com os irmãos aqui, segundo Timóteo, no capítulo 2, na abertura, nessa noite, no versículo 15, na abertura, segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Está escrito assim, olha, apóstolo Paulo, orientando ao jovem Timóteo, pastor Timóteo, jovem, foi companheiro de apóstolo Paulo, muito tempo, nas lições, nas viagens. 2, 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Versículo 16, apóstolo Paulo, orientante, o pódio. 16. Mas, ou porém, né, evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. e a palavra desses roerá como gangrena, é uma enfermidade, né, do coroço, os ossos, é um câncer, né, entre os quais são Emineu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita e perverteram a fé de alguns. Amém? A igreja recebe essa palavra da abertura, 5 Antimóteo, capítulo 2, versículo 15, 16, 17, e o 18. Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te exaltamos. É na cobertura do sangue de Jesus em adoração essa noite, o Pai. Estamos aqui em adoração ao Senhor, neste domingo, neste dia que o Senhor fez. Estamos alegres, felizes, porque é o Senhor que fez esse dia. Se torna santa é porque é o Senhor que está no controle. Quero te louvar por causa da vida aqui nessa noite, na cobertura do sangue de Jesus. somos lavados e revidos pelo sangue de Jesus. Somos salvos em Cristo Jesus. Não somos mais ímpios, mas o Senhor nos alcançou e nos escolheu e nos salvou. O Senhor é Deus, é o Senhor que está no controle. Ao Senhor, Jesus Cristo, toda honra, toda glória, todo louvor. Eu quero te adorar, te glorificar nessa noite, nesse domingo, dia 13 de fevereiro de 22. Até que o Senhor nos socorre, está nos socorrendo. Na cobertura do sangue de Jesus Cristo, ó Pai, toda a igreja, nós convidamos ao Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, toma o lugar de honra do Senhor aqui nesse lugar, nessa noite. A obra do Senhor, Jesus Cristo. a obra do Senhor, Jesus Cristo. O Senhor nos confiou esse ministério há quase 13 anos atrás, o Senhor nos confiou a nós, esse ministério. Esse ministério não é meu, não é dos pastores, não são da igreja. Esse ministério, o Senhor nos confiou para levar a boa obra que é a Tua Palavra aos corações sedentos. Jesus, a ticlão, a cobertura do sangue de Jesus nessa noite, vai quebrando todo o empecilho, vai quebrando todas as marcas, as algemas, tudo que não provei do Senhor. Jesus, a Tua Palavra foi dita aqui nessa noite. Revelação Divina, a Tua Palavra não se explica, não se explica, a Tua Palavra é verdade. A Tua Palavra não precisa de imogados, não precisa de pastores, porque a Tua Palavra é verdade. Nessa liberdade, juntamente com os irmãos, eu posso contemplar com meus olhos que somos todos obreiros aqui. Todos aqui temos uma missão, um chamado. Por isso, Pai, nos socorre nessa noite. no Teu sangue é poder, no Teu nome é poder, em nome de Jesus Cristo. Pedir mais uma vez, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito e Sátio Deus, nos cubra quanto é o sangue. Nós não podemos dar ordem aos anjos, mas o Senhor, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, o Senhor tem todo poder para dar ordem aos anjos a nosso respeito. quem ainda ordem aos anjos a nosso respeito é o Senhor, Deus. Então, nós acabamos nessa noite, conceda, permita, nos conceda o anjo do Senhor que é a nosso favor nessa noite, Jesus Cristo. o nosso coração só nos conhece, o Senhor sabe a nossa vontade para ganhar a Tua Palavra e ganhar umas para o Senhor. Nós oramos assim, nessa noite, confiado no Senhor à luz da Tua Palavra em nome de Jesus. Amém? A igreja toma o assento com gentileza em nome de Jesus. bem, nós estamos aqui nessa noite em adoração ao Senhor. a abertura aqui, irmãos, para a glória do Senhor, que irá ser a pregação nessa noite, a abertura irá ser a pregação nessa noite. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. É a pregação nessa noite. Paulo, o apóstolo Paulo, servo do Senhor, ele vai estar orientando Timóteo, justamente essa questão mesmo. quando o Senhor Jesus Cristo nos chamou, nos levantou, a igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, você, olhando para você, agora, você mesmo, olhando para você, você não é do pastor Machado, você não é do pastor Pereira, nós não somos os pastores da terra, não, eu e você, nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, é muito mais do que você pensa e imagina, ah, eu estou aqui no ministério da igreja BPA, é porque é, eu presto conta, vamos dizer assim, eu tenho que chegar, eu tenho que estar presente, para o pastor Machado me ver, não, e nem para que o pastor Machado esteja aqui, para que a igreja veja o pastor Machado, não, nós estamos aqui, não é na igreja, no sentido da loja, não, nós estamos aqui na terra, é como embaixadores de Cristo, é toda a terra, olha para mim, olha para você e fala assim, ali lá vai o embaixador de Cristo, é muito mais, irmão, nós somos embaixadores de Cristo, nessa terra toda, nesse universo, aonde nós encontramos, nós estamos representando o nosso Senhor Jesus Cristo, muito bem, a palavra do Senhor nessa noite, a pregação, inicia dessa maneira, apóstolo Paulo, igreja, orienta Timóteo, um jovem, pregador da palavra, a Timóteo, no versículo 15, orientação de apóstolo de apóstolo Paulo, eu vou ler aqui, se vocês veem que a Bíblia é aberta, você acompanha com gentileza, Bíblia de sagrado, apóstolo Paulo, fala com Timóteo assim, Timóteo, não tem Timóteo não, mas, como é assim, procura, procura, Timóteo, apresentar-te a Deus, a Deus, aprovado, aprovado, aqui não tem vestibular não, aqui não tem faculdade não, aqui não tem pra ouvir, se é passar não, somos aprovados por Deus, é porque somos filhos, somos escolhidos, Jesus, nos escolheu, alegra no Senhor nessa noite, Jesus, nos escolheu, as pessoas não informam, sem Jesus, elas iam fazer de tudo pra estar no nosso lugar aqui, e não pode, porque elas não foram escolhidas ainda, olha que privilégio pra mim, pra você, continua a orientação de apóstolo Paulo, aprovado, como obreiro, que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, a chave da equipe, é manejar a palavra da verdade, que é a palavra de Deus, seja glorificado e exaltado no nome do Senhor, eu sei como eu, como alguns irmãos aqui, nós não temos o original hebraico, a língua falada por Jesus na época, eu sei também, como eu, nós não temos o grego, tanto o novo testamento como o velho testamento, um foi traduzido no hebraico, outro foi traduzido em grego, nós não temos as facilidades, esse conhecimento, mas Deus não está falando comigo pra você, pra ter esse conhecimento, não, Deus está falando aqui, olha, maneja bem a palavra de Deus, só isso, Deus está nos chamando nessa noite, a manejar bem a Bíblia Sagrada, a meditar, a observar, continuando o versículo, a passagem, pra glória do Senhor, o texto lido aqui, versículo 16, olha Timóteo, você tomando essa atitude do versículo 15, Timóteo, vai acontecer o seguinte, versículo 16, mas evita os falatórios profanos, porque todos irão maior impiedade, não convém falatórios profanos, disse-me, disse-me, com respeito a igreja, a noiva do cordeiro nessa noite, não existe o nosso meio fofoque, a quem falou, saiu de um esse assunto, surgiu de onde? A palavra do Senhor, eu continuo dizendo aqui, olha, versículo 17, e a palavra desses, desses quem, irmão? Dos comentes falatórios profanos, que fala, disse-me, disse, mas não está voltado para a palavra do Senhor, o versículo 17, a palavra desses falatórios profanos, roerá, como um câncer, e nós temos um exemplo na Bíblia, a Bíblia é rica em nos dizer, entre os quais são dois homens que falaram coisas que não deviam, Emineu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita e perverteram a fé de alguns, nós estamos aqui nessa noite, irmão, à luz da palavra do Senhor, na orientação de apóstolo Paulo, apóstolo Paulo está orientando Timóteo na obra de Deus, nós estamos aqui nessa noite, irmão, para adorar o nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui em adoração, irmãos, alegra, desperta, aviva, anima, a questão, irmãos, para a glória do Senhor, a luz da Bíblia sagrada, quando aos Hebreus, no capítulo 13, aos Hebreus 13, no versículo 13, diz que a palavra diz assim, que olha, obedecei os vossos pastores, o pastor Machado, o meu pastor é o bom Jesus, é o bom mestre, porque com Ele me salvou, amém, mas em Hebreus, no capítulo 13, versículo 17, quando fala que obedecei os vossos pastores, é porque o escritor da Epístese de Hebreus, não conhecido, não é? Nós não temos quem escreveu a Epístese de Hebreus, mas nós entendemos que quando Ele escreveu a Epístese aos Hebreus, Ele estava tratando, Ele estava orientando para o povo cristão judeu para não voltar para as práticas da lei de Moisés, como o tabernáculo, o sacrifício, para anunciar na palavra, por quê? É porque a nova aliança já havia chegado, a nova aliança se chama Nosso Senhor Jesus Cristo, Igreja do Senhor, nessa noite, você é a pessoa mais feliz do mundo em nome de Jesus, nós somos os homens mais felizes do mundo, é porque você é salvo em Cristo Jesus, mas o que é que você quer? Além da salvação eterna, essa mensagem nessa noite, é para nós entendermos que além do seu ministério local, eu sou o pastor da igreja IPTA, o Senhor tem um chamado para mim aqui, até a vontade dele, você que nos citamos, você é de outro ministério, Deus tem um chamado para você, cada um de nós nascemos chamados, mas a verdade é esta, não importa o seu ministério, o seu chamado, o que importa é quando Deus olha para mim e para você e fala assim, eu salvei e eu vou usar, eu quero usar e através da vida desse irmão e dessa irmã, o meu nome vai ser glorificado, esse Deus eu estou pregando aqui nessa noite, igreja do Senhor em nome de Jesus, a começar comigo nessa noite, vocês estão olhando para mim nessa noite, ouvindo a pregação da palavra, mas a começar comigo nessa noite, na cobertura do sangue de Jesus, falatórios profanos, conversas paralelas, questões mal resolvidas, eu peço ao Senhor nessa noite, Jesus me dê sabedoria para resolver na hora, para não acontecer questões profanas, coisas que não edificam, que vêm até perverter a fé do irmão, o irmão vem até desligar, através do mal entendido, através de chegou a conversa como para mim, e não foi bem resolvida, e que ele resolvi naquela hora, como servo de Deus, eu fui deixando passar, e as coisas foram criando proporções, então nessa noite, diante da igreja, em nome de Jesus, a luz da palavra pregada aqui nessa noite, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, 16, 17, 18, nós lemos, a começar a comer como pastor, não como super-herói, não tem capa aqui de super-herói, está indo voando não, irmão, o pastor machado é super-herói, não existe pastor super-herói não, nós somos lavados e revidos pelo sangue de Jesus, há o poder de Deus em nós, se chama nosso Senhor é Espírito e Santo de Deus, mas eu sou sujeito a errar, você é sujeito a errar, mas uma coisa nós temos que aprender a luz da palavra, quando chegar para nós, salvo em Cristo, alguma conversa paralela, alguma conversa que não edifica, é para resolver na hora, doe o que doer, mas o nome do Senhor tem que ser glorificado, não pode, irmão, não pode acontecer, então eu estou colocando aqui na frente, como o servo de Deus, como pastor em nome de Jesus, se acontecer comigo, eu peço ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus, Jesus, me conceda sabedoria, para resolver aquela questão, para que o mundo seja glorificado, naquele assunto, e o Senhor nos usa para a obra crescer a cada dia a mais, igreja do Senhor, recebe essa palavra nessa noite, eu tenho que ir com respeito, eu tenho que pegar o irmão Adilson aqui nessa noite, eu tenho que pegar o irmão Nuno, dia jovem, a irmã Silva pega a irmã Fabiana, o irmão pega outro irmão, e nós, a irmã Jade, a irmã Esther, e nós saímos de 2 em 2, 3, 3, e saímos para o mundo a pregar o Evangelho, é lá fora, é lá, essa palavra tem que ser pregada lá fora, para nós ganharmos para Jesus, e não, está brigando entre nós aqui, entre os ministérios, assembleia, briga com a deangular, a igreja passou a marchar, briga com a metodista, o irmão briga com o outro, não, Jesus não chama que nós brigamos com o outro não, Jesus está nos convidando, nem índio não, com respeito, que a palavra índio pregar, mas eu quero ir mais além um pouco, na alegria que eu estou nessa noite, é índio, é índio, é sequente, é índio, é índio, é índio, é nós índio e pregando a palavra, não índio não, é índio, sempre índio, sempre índio, porque as almas gritam para o socorro lá fora e nós estamos aqui entre os evangelhos na terra, brigando entre nós, nós estamos brigando entre nós, é de conhecimento de toda a igreja, que cada um defende o seu peu, eu defendo o meu ministério, eu defendo o meu ministério, eu defendo o meu louvor, eu defendo a pregação com o pastor machado, eu defendo o louvor lá, eu defendo o coral, Jesus não nos chamou para defender, a Bíblia não precisa de defesa, Jesus é o nosso advogado, ele não precisa de defesa, Jesus está nos chamando, e índio, e pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado, será salvo, Jesus Cristo, está falando conosco nessa noite, através do Espírito Santo, concernente, a posicionar-nos como o servo do Senhor Jesus Cristo, como o servo, como o servo, é posição, você chega e fala assim, nós vamos fazer a obra do Senhor, nós vamos pregar o evangelho, nós vamos chegar e pregar o evangelho, apóstolo Paulo, nessa mensagem pregada aqui nessa noite, chegou e orientou o jovem Timóteo, o jovem Timóteo, orientou o jovem Timóteo e falou assim, olha, se os irmãos estiverem entendendo a mensagem, irmão, na cobertura do sangue de Jesus, você toma para você nessa noite, nós temos aqui senhoras, nós temos aqui jovem, nós temos aqui criança e temos homens, há muita coisa a ser feita na obra de Deus, qual que é o seu chamado, você está levantando nessa noite para assumir qual a posição na obra de Deus, eu quero, é luta, mas eu quero começar com o jovem nessa noite, Timóteo, irmão, não tinha condição nenhuma de ser jovem pastor, mas orientado com o apóstolo Paulo, ele assumiu e falou assim, eu assumo a responsabilidade, é questão de assumir as responsabilidades, seja quebrado, aniquilar, desceito, toda a obra contrária nessa noite, eu não tenho tempo, o meu tempo é corrido, irmãos, isso não é prazo para evangelho, sal, lavado, remito pelo sangue de Jesus, o tempo, é nós que arrumamos o tempo, então, pra obra de Deus, tá surgindo esse jargão aí, aí eu tô muito sem tempo, eu só não correria, não deu pra visitar, não deu pra evangelizar, não deu pra fazer a obra de Deus, então seria quebrado nessa noite, o tempo, é o Senhor Jesus, quando Ele vê disposição na minha vida, na sua vida, Ele arruma tempo, e Ele te usa da maneira que Ele quiser, porque Ele que é Deus, Ele que é santo, Ele que é poderoso, para a glória de Deus, nessa noite, nós estamos aqui, em adoração ao Senhor, se não deu pra ir com o irmão ou com a irmã, vai começar comigo agora, em nome de Jesus, assim também você está pensando, pai, se não deu pro pastor Machado, então, começa comigo, não deu pro pastor Machado comigo na visita, não, eu vou ligar pro outro irmão, pro outro irmã, mas nós vamos lá fazer a visita, nós vamos fazer a visita, porque eu tenho a convicção, e você também tem essa convicção, a luz da Bíblia, agora Deus, vem cá, você saiu para pregar a palavra, 10 a 0 para Jesus, fechou, irmão, não tem dois homens satanás, satanás está ganhando, e nada disso, irmão, Jesus Cristo, é vitorioso na batalha, satanás não tem nada de ganhar, de batalhar, nada não, é nós saímos para pregar o evangelho, Jesus Cristo, irá te usar, irá nos usar, e aquelas almas, dentro, ela fala assim, eu quero Jesus, a glória do Senhor, e naquela mesma hora, você prega o arrependimento, você prega Jesus, e ele naquela hora, ele fala assim, eu quero batizar agora, você só olha para um lado, se você vê um rio, alguma coisa, uma piscina, de acordo com os ministérios, onde vai batizar, vou chamar o pastor agora, você vai ser batizado agora, você crê? Eu creio nessa palavra, que vocês trouxeram para mim, então você vai ser batizado agora, e em nome de Jesus, alvo e de Deus confirmada, para a glória do Senhor, Jesus nos convida, ao trabalho, nesse 2020, há um trabalho em 2020, nós estamos nessa noite, nessa abertura do culto, mandamos o convite para os irmãos, o anúncio que iríamos reduzir o culto hoje, na glória do Senhor, que iríamos tratar alguns assuntos ministeriais, específicos aqui, longe do ministério, então, eu estou trazendo essa mensagem, para a glória do Senhor, para toda a igreja de ânimo, de alegria, nós iremos sair daqui dessa noite, irmão, toda a igreja, sabendo que quem nos salvou foi Jesus, glória a Deus, quem nos salvou foi Jesus, irmão, milhões e milhões, aí fora, irmão, querendo, ah, se fosse eu, mas Jesus olhou para você, para mim, e falou, eu vou salvar ele, nós somos salvos, e Cristo Jesus, irmão, é motivo de glorificar, e exaltar o nome do Senhor, quebra por terra, e quebra por terra, e cai toda hora, satã e diabólico, que eu não gosto da irmã, que a irmã não gosta do pastor, que eu não gosto da quadrangular, que eu não gosto da assembleia, não, nós amamos os irmãos em nome de Jesus, inclusive os inimigos, então, se nós não amamos nem os irmãos, nós não vamos amar os inimigos, e das nossas almas, e fora, essa palavra que eu trago, nessa noite, essa oportunidade me concede, para a glória do Senhor, está sendo gravada aqui, em nome de Jesus, está chegando agora, de agora a pouco, na Espanha, no país da Espanha, no país da Itália, está chegando, em Minas Gerais, em várias cidades, porque eu tenho os parentes, que eu faço contato, quando termina a pregação, eu já envio a mensagem, para eles, porque eu creio, que quem convence, o homem do pecado, é o nosso Senhor Espírito Santo, Deus, e essa mensagem, chegando em qualquer lugar, não é que o pastor Machado, convence não, eu creio, que é o nosso Senhor Espírito Santo, nos usando, é que vai convencer eles, do pecado, onde que eles estiverem, glória a Deus, aleluia, apóstolo Paulo, não tinha motivo nenhum, de orientar Timóteo, apóstolo Paulo, não tinha motivo nenhum, para ser alegre, lá no Senhor, apóstolo Paulo, não tinha motivo nenhum, mas Jesus, escolheu o apóstolo Paulo, Hábitos capítulo 9, e Jesus falou, apóstolo Paulo, o Saulo, servo, não é, no encontro, ali a caminho de Damasco, os irmãos conhecem a mensagem, e começou a luta, e apóstolo Paulo, se posicionou, fazendo parte, da morte de Estevão, contribuindo, perseguindo os cristãos, evangelhando aquela época, no naufrágio, da terceira viagem, apóstolo Paulo, a caminho de Jerusalém, apóstolo Paulo, falou aqui, estamos sem comer nada, eu estou indo, para ser julgado, para o curso César, mas aqui, ô marinheiro, você é impedido o navio, aqui, não mata ninguém não, porque o navio, vai bater numa pedra, e vai despedaçar a dor, mas ninguém vai morrer, porque o Espírito Santo, falou comigo, essa noite, e 276 almas, caiu dentro do mar, e a nada, o peço conseguiu chegar na ilha, chamado Malta, e a palavra foi cumprida, essa mensagem, nessa noite, é para a minha vida, e para a sua vida, fugiu do ministério aqui, fugiu, o zizero da igreja, eu sou da igreja, a igreja vem, fugiu, é porque, o que está morando, habitando dentro da minha vida, da sua vida, se chama, nosso Senhor Espírito Santo, e esse nosso Senhor Espírito Santo, ele tem prazer em te usar, nesses últimos dias, nessa terra, o desembargador não vai ver, o juiz não vai ver, o reitor da sua faculdade não vai ver, o Senhor e o pastor, muitas vezes não vai ver, mas o que importa, não dá o que aparecer para ninguém não, nós estamos aqui, no chamado de Jesus Ló, e pregar o Evangelho, você vai que eu vou te usar, você vai que eu vou te honrar, você vai que eu vou te honrar, nessa noite padrona do Senhor, eu deixo essa mensagem, de ânimo aos nossos corações, que o nosso Senhor Espírito Santo de Deus, possa falar melhor nos nossos corações, em nome de Jesus, amém, graças a Deus,